Notícias, informações, esporte e muito mais você encontra no novo portal da Rádio Chapecó. Tudo o que você precisa saber sobre Chapecó e região, as notícias do esporte e os jogos da chapecoense, áudios exclusivos e a nova Rádio Chapecó TV. Novo portal de notícias da Rádio Chapecó, a informação no momento em que ela acontece. Acesse agora www.rádiochapecó.com.br Chapecó Notícias Oito e onze, vinte e cinco vírgula dois, a temperatura, a Rádio Chapecó e o Chapecó Notícias. Vamos falar aqui de lojas magrão, atendimentos inclusive nos sábados à tarde. Atenção clientes das lojas magrão, continua o maior limpa. Nossa, o Rivelino Humberto na Central Técnica. É que ele está começando agora, né Fábio? Ele tem só vinte anos, mas vai dar bom, vai dar bom. Mais para frente ele lembra de ligar os microfones. Atenção clientes das lojas magrão, continua a maior limpa loja de artigos de verão de todos os tempos. Todo estoque de verão com 50% de desconto. Itens como bermudas, camisas, sandálias, chinelos, é toda a moda feminina. Inclusive as bancas que já estavam em oferta, agora estão pela metade do preço. Mas aproveite, quem chegar primeiro, claro, escolhe o melhor. Lojas magrão, quando liquida, é para não sobrar nada. Lojas magrão, bom de comprar e fácil de pagar. São oito e doze, vinte e cinco vírgula nove a temperatura. Vamos falar do IPTU 2017. IPTU é o Imposto Predial Territorial Urbano. E sempre a cada começo de ano vem o IPTU, né? Não adianta, não tem como escapar. E a gente vai trazer aqui, ou levar até você alguns detalhes sobre a entrega de carnês, de que forma que o IPTU está sendo cobrado nesse ano, parcelamento, cota única, desconto, reposição, enfim. Vamos conversar aqui com o diretor de tributos imobiliários da Secretaria da Fazenda de Chapecó, que é o Dirceu Mioto. Tudo bem, Dirceu? Bom dia. Bom dia, Fábio. Feliz pelo teu retorno também, né? Tudo bem. Voltei ontem, né? Voltou ontem, né? Estamos aí na ativa. O Dirceu, ele se aposentou e aí retornou ao trabalho e acho que nem férias tirou. Também não para nunca, né? Não dá para parar, principalmente nesse período, nessa época, né, Fábio? Mas, enfim, feliz do teu retorno, né, Fábio? Obrigado. E também cumprimentar a Carol, que não conhecia pessoalmente, né? Mas também um vim ter assistido do seu programa, que ela se substituiu sempre no jornal. Meu amigo Darouzi, o João do Benço, né? Prazer sempre estar aqui também na técnica lá, o Matheus, a Camila. Enfim, cumprimentar a todos vocês e estamos aqui à disposição, né, para informação. Como você falou, todo início do ano vem o IPTU, né, e outros tributos também do município, mas em especial agora o IPTU 2017. Entrega dos cardenhos iniciou ontem. Perfeito, Fábio. Iniciou ontem, né, segunda-feira, dia 9, né? E só para fazer um detalhe, com muito sucesso, né, tanto na subprefeitura como aí no departamento de tributos, pela internet, sucesso foi total já no primeiro dia de entrega do IPTU. Ontem até a gente falava aqui do IPTU e me perguntavam, depois do programa, não deu para a gente comentar aqui na hora do programa, né, mas com relação ao mercado público, havia entrega antigamente lá no mercado público, o pessoal entregava os cardenes lá, como é que funcionava? E esse ano o serviço continuou, não? Não, Fábio, assim, a partir do ano passado, já, por opção nossa, da administração também, nós estamos distribuindo os carnês no departamento de tributos da prefeitura, né, na Secretaria de Fazenda, né? No prédio da Prefeitura aqui no centro, né? Isso, próximo à Rádio Chapecó, para quem quiser se identificar, praça, correio, né? E também lá na subprefeitura da IFAP, que era próximo da UNO Chapecó. E também pela internet, né, mas assim, nós tivemos, ano passado, 2016, já não tivemos no mercado público. Qual é a intenção e nossa expectativa também? Que o pessoal retire pela internet, né? Só o ano passado, Fábio, nós tivemos aproximadamente 40% dos carnês retirados, né, do total dos carnês retirados do IPTU, foi através da internet. Então, a gente quer fazer uma campanha bem, assim, deslumbrante sobre essa ferramenta que o contribuinte tem que retirar pela internet. É fácil, é ágil, né, não tem necessidade de entrar em fila, né, e com muita segurança também, né? Então, como do ano passado, os pontos de entrega é no departamento de tributos, aqui próximo da Rádio Chapecó, como eu citei, da Praça Central e dos Correios, das 13 às 19, na subprefeitura da IFAP, né, das 7 às 13, e pela internet, que é pelo nosso site, que é chapecó.sc.gov.br. Para facilitar, né? Retirado é, o maior número é retirado pela internet? É, o maior número não, porque eu citei quase 40% do ano passado foi pela internet, né? Mas é o que nós esperamos que seja, a partir desse ano, a maior... Vai aumentando, né? Vai aumentando, até porque, né, Fábio, todos os tributos estaduais ou federais, hoje é tudo pela internet, né? É fácil, ele hoje, praticamente, toda a nossa população, salvo algumas exceções, ele tem essa ferramenta disponível, né? E é a oportunidade que tem para retirar na sua casa, no seu escritório, com mais comodidade, né? Fazer o seu pagamento pela internet também, então hoje é muito mais prático, né? Está avançado nessa parte, né? Mas nada daquele também que não tiver essa condição, no departamento de tributos, estamos à disposição, e como lá na subprefeitura da IFAP também. E é bem fácil, hein, pessoal? Eu entrei ontem no site da prefeitura, já tem um banner lá, só clicar ali, no caso aqui da rádio, eu digitei o CNPJ, mas eu digito o seu CPF, já sai ali o carnê, clica em imprimir, não tem mistério nenhum. Muito bem, Carol, é muito fácil, inclusive, você entrando na página, onde eu citei, que é no nosso site, chapecó.cc.gov.br, ali vai ter um ícone, cidadão, ele tem disposição IPTU. E como você bem falou, nós temos aí a pessoa física, o CPF, evidentemente, e pessoa jurídica, o CNPJ. Ali tem a tela, você abre, já aparece aí qual é a sua dívida, qual é os seus imóveis, e qual é a opção que você tem para pagar, entende? Quer pagar à vista, tem ali dia 10 de fevereiro, primeira cota, ou a segunda cota dia 10 de março, com desconto diferenciado, ou aquele que optar por pagamento em 10 vezes, também tem ali no sistema. Então, como você falou, é muito fácil e muito seguro. E a gente tem ficado à disposição também, alguma dúvida também, pode entrar em contato, que a gente orienta da melhor forma. E para entrega presencial, que documentação é necessária? Simples também? É muito simples, mas é até importante a sua pergunta, porque nós pedimos, solicitamos ao contribuinte que nos apresente, preferencialmente, o carnê de IPTU do ano passado, 2016, ou o contrato, Fábio. Por quê? Porque em muitos casos, o Fábio comprou um imóvel, mas não está no nome dele, tem o contrato. Então, dificulta um pouquinho a entrega, demora um pouquinho mais. E daí, como você ainda não tem, passou a escritura, tem só o contrato, porque, provavelmente, tem alguma situação de pagamento ainda, que não recebeu a escritura, e não se encontra no seu nome. Então, é um pouquinho mais difícil. Mas o contribuinte que nos apresentar, ou o carnê de IPTU do 2016, é bem mais ágil, o atendimento é mais rápido também, não tem necessidade de ficar perdendo muito tempo, procurar no sistema. Mas também aquele que for com os seus documentos pessoais, também, a gente encontra. Mas, para facilitar, é importante que leve ou o carnê do IPTU do ano passado, ou o contrato, que identifica qual é o imóvel, é bem mais fácil, deve encontrar o seu carnê, a sua dívida. O prazo vai ter, quem parcelar vai ter quase até o fim do ano para pagar, não é? Perfeito, Fábio. Mas tem um prazo para essa entrega, tem que ser retirado agora no começo do ano ou não? E quem está em débito, de repente, do ano passado, tem que retirar também, não é? Bom, então, vou responder a primeira pergunta. Total, até que o contribuinte que estava devendo, ou está devendo, ainda, IPTU anterior, 2017, ou seja, 2016, as zonas anteriores, ele pode estar acertando também, evidentemente. Aliás, tem que acertar, fica sujeito à cobrança, né? Mas nós disponibilizamos também um parcelamento, aquele que não efetuou nenhum parcelamento, até 24 parcelas, né? Que é a nossa lei 170, que ela nos permite fazer esse parcelamento, aquele que não efetuou nenhum parcelamento, né? Aquele que já fez algum parcelamento, até estamos caminhando para a Câmara de Vereadores, quando nós retornos, até para facilitar até 48 vezes, né? Mesmo tendo parcelado, não tendo, conseguindo pagar, entende? Mas hoje temos acertos, sim, claro, evidentemente, tudo com multa e juros, né? Mas tem essa possibilidade. Quanto ao pagamento, Fábio, o prazo, para quem vai pagar a primeira parcela, a cota única, com desconto de 10% no IPTU, né? Ele vence dia 10, aqui 30 dias, dia 10 de fevereiro, né? Então, ainda tem um prazo, até razoável, para aquele contribuinte que deseja pagar em cota única. Mas também, nós temos a segunda cota única, com 5% no IPTU de desconto, que vence dia 10 de março. Mas o contribuinte também, que não tiver interesse e não puder pagar em cota única, à vista que nós chamamos, ele tem a possibilidade de pagar em até 10 vezes, sem desconto, evidentemente. Daí, essa primeira parcela também vence dia 10 de março. Então, o contribuinte que deseja parcelar, ele tem dia 10 de março, de março, para retirar seu carnê e efetuar o pagamento de forma parcelada. E os adimplentes do ano passado, eles têm algum benefício esse ano, né? Perfeitamente. Assim, o contribuinte, a nossa legislação vigente, ela oferece ao contribuinte que estava em dia com seus pagamentos. Nós estamos falando do IPTU, né, Fábio? É, do IPTU e as taxas que acompanham, mas o desconto é em cima do IPTU. O contribuinte que estava em dia com seus pagamentos até 31 de 12 de 2016, ele já recebe no carnê, ou pela internet, ou o carnêzinho retirado via balcão, ele já recebe o seu carnê com um desconto de adimplência de 10% no IPTU. Vale ressalvar até, Carol, que ele não tem necessidade de pagar à vista ou parcelado. Esse desconto de adimplência, ele já vem, por natureza própria, já o desconto de 10% ao contribuinte que estava em dia. Independente, se ele quiser pagar em 10 vezes, ele tem esse desconto. Independente. Se ele vai pagar parcelado, ele tem esse desconto de adimplência, ou já teve, né, porque ele tinha direito, ou de forma à vista, cota única, daí ele tem 10% de adimplência e 10% de desconto por pagamento à vista. Eu só gostaria de fazer um ressalvo, Fábio e Carol, muita gente diz, eu tenho 20% de desconto. Não, não é bem assim, só para não criar, gerar polêmica e alguma discussão adiante, 10% ele é adimplência. Se o teu, como exemplo, se o teu IPTU era R$ 100, você tem 10% da adimplência, o teu imposto, ele é R$ 90. Se você pagar, fica R$ 90, se você pagar cota única, ele te dá 10%, daí ele te dá 9%. Então, a pessoa, ah, não, mas não é R$ 20, não, ele é R$ 10 e é adimplência, e se você tem a opção de pagar, ele te dá mais 10%, que é em cima do valor líquido que você tem a pagar. Então, para não gerar confusão, ele tem dado alguma discussão, não, mas vocês estão dizendo que é R$ 20. R$ 10 mais 10 é R$ 10 e é adimplência e R$ 10 de desconto se pagar à vista, essa é a opção. Dá 10% do que sobrar de saldo mais 10%. Perfeitamente. O que não vira 20 no final da história. Não vira, entrega geral, matematicamente, dizer 20%. Ele é 10, como eu expliquei, e 10 também para pagamento de cota única. Esse valor do imposto, ele já está bem justo ou o nosso desconto que é baixo poderia ser maior? Nós temos prefeituras com 25% de desconto, por exemplo. Olha, se eu considerar 10 de adimplência e 10 também, o nosso desconto, na época que a nossa inflação, depois a gente pode falar mais adiante sobre isso também, mas o nosso IPTU, ele só teve a atualização, só a correção pela inflação, que foi de 7,38%. Então, eu vejo que com uma inflação, com um reajuste, atualização de 7,38% no nosso IPTU, tendo um desconto de 10%, ele já ultrapassa só o índice que nós estamos concedendo. E mais, eu acredito que até um desconto elevado diante da situação. Claro, pode ter prefeituras que podem estar dando mais desconto, mas eu vejo que aqui em Chapeco... Mas aí tem que ver o reajuste que elas estão aplicando também, né? Exatamente, e também, só para fazer um esclarecimento, nós temos há muito tempo que nós atualizamos a nossa planta de valores, entende? Teve, no passado, alguma coisa a respeito à COSIP, da coleta de lixo, de 2013 para 2014, que foi feita uma atualização e uma justiça fiscal, foi feito um novo sistema para a cobrança da coleta de lixo, que, em muitos casos, eram bem distorcidos, os valores até injustos para alguns contribuintes, Então, foi feita uma correção, mas, dessa data para cá, não teve mais nenhum fato novo que aumentou os nossos impostos, uma majoração de valores, somente a inflação. A cola de lixo vem junto agora, também, para pagar no começo do ano, não é? Perfeito, Fabio, ela vem no nosso... Só que esse desconto não é em cima da cola de lixo, não é? Isso, por isso que eu friso muito bem 10% no IPTU. Nas taxas, por exemplo, no carnê de IPTU, quando o imóvel é desticado, quando tem construção, que não é baldio, ele vem o IPTU, que é o Imposto da Propriedade, e a taxa de coleta de lixo, que é a taxa de coleta de resíduos, não é? Mas esse vem no carnê. Quando o terreno é baldio, ele está no carnê, tem IPTU, taxa de coleta de lixo, e a COZIP, quando é o terreno baldio. A COZIP, quando o terreno é edificado, é cobrado através da taxa da energia, vem na fatura da luz, na energia elétrica, na conta de luz. Então, nesses casos, é que vem junto as taxas no carnê de IPTU. E a coleta de resíduos parcela junto? Parcela junto. Para parcelamento, ela está embutida no... Vai parcelar em 10 vezes, proporcionadamente, ela está no carnê dividido em parcelas iguais e consecutivas. Esse índice é de 7,38%? É índice oficial do governo federal? Isso aí é IP... INPC. INPC. Na nossa legislação, nós temos, a nossa atualização de tributos é pelo INPC, que é do IBGE. E o período que nós consideramos, e a nossa lei nos traz também para a correção, é o período de 1º de dezembro, falando em 2017, foi 1º de dezembro de 2015 a 30º de novembro de 2016. Esse é o período acumulativo aí do INPC para o nosso reajuste, a nossa correção do IPTU, que foi de 7,38% e 88%. Só para ressalvar, no ano passado, o período também era o mesmo dos meses do ano anterior, só que foi 10,96%. Então, esse ano diminuiu um pouquinho. Porque tem a unidade de referência, né? Exatamente. Então, o valor cobrado em cima dos tributos municipais é em cima da unidade de referência? É essa unidade de referência que é reajustada pelo índice oficial? É, a unidade de referência é um índice que nós acompanhamos. Por exemplo, nós temos a UFRM que nós chamamos, né? Todos os nossos tributos, ele tem, ele traz composição de UFRM para atualizar. Então, que é a unidade fiscal do município de Chapecó. De Chapecó, né? Então, esse reajuste, essa unidade aí, é que ela determina os nossos valores. Então, agora, para esse ano, ela fica valendo 3,9705, né? E teve essa atualização de 7,38%, né? Em reais, então. 3 reais, 9,05. É, todo o nosso tributo, ele sai em reais, né? Mas é o nosso índice para determinar os valores, né? Por exemplo, falando de uma isenção que fala, depois poderiam falar, mas ela é... Tantas UFRM, diz a lei, né? Então, isso para nós é a nossa unidade fiscal de referência que nós chamamos. Certo, que aí transforma-se... Transforma-se em reais sempre, exatamente. Nacional para fazer a cobrança, né? Mas é um índice federal, como você pediu, né? Sim, muito bem. Tinha gente perguntando aqui também sobre quem parcelou alguma dívida do ano passado, e aí tem alguma parcela para pagar ainda esse ano, como é que funciona? Porque as pessoas ficam preocupadas, vou ter que pagar o parcelamento e mais agora o exercício 2017, o primeiro pago parcelamento, preciso retirar o carnê, como é que funciona nesse sentido? Não necessariamente pagar o parcelamento para retirar o carnê. Não fica vinculado ao pagamento integral daquela parcela. Mas, assim, nós tivemos, no ano passado, tivemos uma lei complementar que ela oferecia parcelamento até 48 vezes. Isso foi até dia 16 de dezembro, né? Aos contribuintes que tinham dívida vencida anterior a 2015. Até 31 de dezembro de 2015, nós efetivávamos o parcelamento no ano passado. O que que acontece? O contribuinte que parcelou, claro que tinha um limite, né, Fábio, mas podia parcelar até 48 vezes. Tinha um limite de valor, pessoa física, pessoa jurídica. Mas o contribuinte que parcelou essa dívida, que tinha dívidas atrasadas de forma judicial, ou ainda não cobrança judicial, enfim, a dívida que ele tinha, ele podia estar parcelando em até 48 vezes. O que que acontece? No ano passado, quando ele parcelou, ele retirou o carnê somente das parcelas que venceriam, ou vincendo, dentro do exercício de 2016. Não tem como fazer isso? Não tem como fazer para 2017, porque em 2017, o parcelamento também tem a correção que é 7,38. A gente não previa quanto ia ser esse valor. Então, a partir desse ano, a gente já sabe. E ele tem que retirar esse carnê, porque ele retirou só as parcelas até 2016. Então, ele tem que retirar essas parcelas, e é muito importante ele observar essa data de vencimento. Se ele parcelou lá com data de vencimento, dia 15, que ele observe que esse ano vai continuar dia 15. Mas não fica vinculado, Fábio, a qualquer pagamento, aquele parcelamento, para retirar e pagar seu carnê de IPTU de 2017. Inclusive, ele pode estar pagando com o desconto de 10% no IPTU. Mas também, Fábio, se ele estava um dia com seus pagamentos, até 31 de dezembro de 2016, também tem adimplência. Ele também vai ser considerado adimplência. Então, não fica vinculado, assim, a um pagamento da dívida anterior para retirar o carnê desse ano. Esse dia de vencimento, o contribuinte escolhe ou depende da entrada no sistema? Do fala desse ano ou do... Agora, eu vou parcelar o IPTU 2017. Depende do dia em que eu estou lá na secretaria ou eu posso escolher a data dentro do mesmo? Não, Fábio. Isso aí, para todos os nossos tributos, nós temos um calendário fiscal, que é aprovado no exercício anterior, foi no caso dia 9 de dezembro, que já tínhamos o índice. E esse calendário fiscal, ele tem todos os nossos tributos. Para quem quiser, tiver acesso ou desse decreto, é o decreto 33.420, de 9 de dezembro de 2016. Ele traz todos os nossos calendários fiscais de tributos. Qualquer tributo, seja o ISS, Alvará, IPTU, mas falando o IPTU especificamente também, que é o tema de hoje, ele já traz todos os vencimentos. Por exemplo, nesse próprio decreto que mencionei, ele traz que para pagamento do IPTU 2017, ele pode pagar, então, até dia 10 de fevereiro, com desconto de 10% no IPTU. Também 5% até dia 10 de março, com pagamento de 5% no IPTU. Ou parcelado em 10 vezes, como expliquei anteriormente, a primeira parcela vem esse dia 10 de março. E vai até dezembro de 2017, que fica as 10 parcelas. Isso tudo já está programado e ele não pode chegar lá e escolher, eu quero pagar, já está. Já tem data definida por esse decreto que eu mencionei. Muito bem. Tem que fazer um intervalo aqui, tem perguntas aí chegando? Eu tenho participações no Facebook, Fábio. Vamos fazer esse depois do intervalo. Pode ser depois do intervalo, vamos lá. A gente retoma aqui o contato com o Dirceu Biondo, que é o diretor de tributos da Secretaria da Fazenda do município de Chapecó. Chapecó Notícias 8h35, 24,7 a temperatura. E nós estamos aqui com o diretor de tributos da Prefeitura de Chapecó, ou da Secretaria da Fazenda, que é o Dirceu Mioto, falando sobre PTU 2017 e outras questões envolvendo o setor da Secretaria da Fazenda. Tem manifestações aí, né? Vamos dar uma passada no nosso Face, Fábio. A Nádia Neves e o Edi Astrice, ela pede um abraço para o Recife e ele um abraço para o Mato Grosso. Então, gente, um beijo, um abraço, um cheiro, tudo de bom a vocês que estão ouvindo a gente daí de longe. A Nádia também deseja bom dia. Cleito Silva, bom dia e ótima semana para o Fábio e para a Carol. O Aurí Lemos diz que é muito boa essa rádio. Que bom, a gente também acha, né, Fábio? Brincadeira. Pelo menos a gente tenta, né? Ele diz que está ouvindo lá de Brusque, olha só. A Vera Lúcia Vacari manda bom dia, Chapecó. O Osmar Zeni e a Nara Lopes também nos desejam bom dia. A Valéria Petri nos deseja um ótimo trabalho e diz que gosta muito de ouvir a gente. Que bom. Ó, tem mais um Mato Grosso do Sul aqui, ó. Mundo Novo. O Valdir diz que está ligadão na gente e nos manda abraços. Muito bem. Abraçados os nossos ouvintes em todo o Brasil nesta terça também. 8 e 36, mas falando aqui para os nossos chapecoenses e moradores da cidade de Chapecó, uma cidade com mais de 200 mil habitantes, estamos falando sobre o IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano. E nós estamos aqui detalhando um pouco sobre a entrega dos carnês que iniciou ontem, dia 9, retirada dos mesmos, seja presencial ou seja pela internet. A gente está falando aqui no bloco anterior sobre reajuste. Vamos voltar àquela pergunta então, Dirceu Mioto. Aumento no IPTU. O que houve foi apenas a reposição da inflação, do índice inflacionário. É isso? É isso. Mas primeiro chega aqui o nosso amigo Cassimil Roberto. Também quero desejar um bom dia, né, Carol? A hora do bom dia aí também. Dando uma olhadinha nos jornais. Nosso grande amigo há muito tempo já, né? Mas, Fábio, respondendo a sua pergunta, não houve no município de Chapecó má geração de valores. Não houve. Nenhum índice, nenhum tributo, ele teve um reajuste acima da inflação. Então, para 2017, todos os nossos tributos de competência do nosso município, evidentemente, seja IPTU, coleta de lixo, ISS, Avará, todos os nossos tributos, eles terão somente a atualização através da correção monetária, né, que foi da inflação, pelo índice do INPC, como falei anteriormente, de 7,3888. Então, contribuinte, só por exemplo, se ele pagou o seu carneiro de IPTU lá, 100 reais no ano passado, vamos usar, por exemplo, 100 reais. Esse ano, se não houve nenhuma alteração cadastral, se o imóvel continua na mesma situação, não teve nenhuma alteração cadastral no nosso sistema, ele vai pagar, evidentemente, de 6,107,38. Não tem outra matemática, entende? Mas aquele contribuinte, por exemplo, teve alguma alteração, estava aterrando o baldio, passou a ser edificado, ou estava edificado, demoliu, alguma coisa. Alguma alteração cadastral é possível de alteração, porque os alíquos são diferentes, o valor venal é diferente. Mas, em regra, não teve nenhum valor, uma má geração de valores. Nosso índice foi pela inflação, nossa atualização de valor é de 7,38. Você falava do parcelamento, só para recuperar, então. Primeiro parcelamento, cota única. Sim. Não, o parcelamento, enfim, aí você não tem aquele desconto, né? Mas é... As datas de pagamento. É, vamos lá, só para a gente passar essa informação. Quem paga em cota única tem duas possibilidades. Perfeito. Então, a primeira possibilidade, primeiro pagamento, um pagamento de cota única, que nós chamamos a vista, ela vem esse dia 10 de fevereiro, com desconto de 10% no IPTU. Ok. Tá. A segunda cota única, ela vence dia 10 de março, com desconto de 5% no IPTU. E também o contribuinte que desejar pagar de forma parcelada, sem o desconto, em até 10 parcelas, a primeira parcela também, ela vence dia 10 de março. Então, esse é o nosso calendário para pagamento do IPTU. Ou seja, o contribuinte pode ainda aguardar até o mês de março para saber se vai poder pagar em cota única ou se precisar parcelar, dá para dizer assim, né? É, assim, quem for pelo nosso site, ele vai encontrar lá a forma de pagamento à vista, também ele vai ter essa informação. Mas também, quando o contribuinte se dirigir agora, como ontem teve o departamento totalmente, a tarde toda lotado, né? O povo procura mesmo, quer pagar, quer colocar seus impostos em dia, ele tem a opção no próprio balcão. Os nossos funcionários, diga-se de passagem, estão bem treinados para dar todas essas informações. Ele, primeiro, ele vai pedir, vai dizer quanto que é o valor lançado do seu IPTU. E vai dar essa possibilidade, Fábio. O senhor quer pagar à vista? O senhor desconta e tal. Então, ele optando por pagamento à vista, a gente não tem necessidade de informar, imprimir todo aquele canei, 10, 12 parcelas, né? Imita só aquela parcela da cota única também, né? Mas quem parcelar e tiver lá o vencimento para o dia tal e não efetuar o pagamento, o que acontece com ele? Não tem problema, Fábio. Por exemplo, assim, se você retirou o seu canei só para pagamento dia 10 de fevereiro e chegou dia 10 de fevereiro, não, não vou poder, deu algum imprevisto e tal, não vou poder pagar dia 10 de fevereiro. Não tem problema. Querendo, pode retirar pela internet, mas pode voltar no departamento e diz, olha, eu quero o canei para pagar de forma parcelada. Mas também aquele condomínio que tiver dúvida, ah, eu vou ter que estudar, vou ver com a família, vou ver como é que está a situação financeira, pagamento à vista. Ele já retira todo o canei e ele tem a opção. Ah, passou dia 10 de fevereiro, não pôde pagar no dia. Aquela prestação? É. Não, ele não perde o prazo das demais parcelas, mas aquela parcela que ele deixou de pagar, evidentemente que vai ter multa e juros, né? Vai ser corrigido pela nossa legislação, que vai ter multa e juros em cima desse valor. Certo. Eu queria chegar aí, até agora a gente falou sobre pagamento. Vamos falar um pouquinho sobre não pagamento. O que que acontece com esse contribuinte que não pagou ou que não vai pagar essas parcelas? Fica alguma restrição já no nome, no CPF, já é nesse ano ou só para mim? Sim, não, pode ser até para esse ano. Nossa legislação diz que vencido já é passível de uma notificação, mas a Carol colocou uma, fez uma pergunta muito pertinente ao assunto. Todo contribuinte, ele é responsável por pagamento dos seus tributos, evidentemente. Aquele contribuinte que não pagar nos prazos ou tenha mais dívida também, por força de lei, o município não pode deixar, em regra, deixar prescrever dívida. Nós temos que notificar, o município tem que fazer execução fiscal e cobrança judicial. Então, se falando de IPTU especificamente, seja para qualquer tributo, falando de IPTU, ele fica sujeito até é uma penhora desse imóvel. Isso o município não quer jamais, mas pode acontecer. Se ele não vai, não acerta, não parcela, ele tem essa consequência que vai para a execução fiscal. Mas isso seria, do não pagamento do IPTU do ano inteiro, de uma parcela, já é possível? Olha, nossa legislação diz que tendo alguma parcela vencida, já é possível de notificação. E diz ainda mais, vencendo alguma parcela, nós podemos notificar as demais, inclusive, entende? Claro que a gente tem um cuidado também, porque logo no início aí é só uma parcela e coisa e tal. Mas já fica passível de cobrança, inclusive, do exercício. Mas é importante, o contribuinte, ele tem que ficar atento com seus pagamentos. A prefeitura oferece parcelamento, aqui um pouquinho, ou no passado, sei lá, às vezes até nós temos um programa de recuperação fiscal, que vai lá, tem acertos, tem umas possibilidades de recrutar. Mas ele tem que também acompanhar e fazer os seus pagamentos, seus parcelamentos, porque fica sujeito à cobrança, sim, a prefeitura notifica e coloca... Qual é a taxa de inadimplência? Olha, Carol, falando em 2016, toda essa crise, essa situação do país também, não atinge só o país, atinge todos os municípios também, Chapecó também atinge por isso. Mas a nossa inadimplência, falando no IPTU, aqui no caso, não é tão elevada. Nós, digamos, aqui nós temos 25%, mais ou menos, de contribuintes que não pagaram. Não sei que não vão pagar mais, eles não pagaram nas suas datas previstas de acordo com o nosso calendário fiscal. Então, a nossa inadimplência, ela é até aceitável, dentro de um contexto que nós temos de vários contribuintes, muitos contribuintes, mas está dentro até de uma expectativa que não, assim, atingiu... dos anos anteriores, ela tem se mantido, praticamente. Mas nós temos, de contrapartida também, muitos contribuintes que pagam a vista, cota única. Então, veja só, só o ano passado, mais de 50% do valor retirado em passíveis de pagamento foram em cota única também. Então, o nosso povo é o dele, né, trabalhador e sempre procura pagar seus impostos em dia também, né. São quantos carnês aí, Paulo? Qual é a previsão, presidente? É, para esse ano nós temos, Fábio, aproximadamente 100 mil carnês, né, de IPTU. Digamos que, só para trazer uma informação, em torno de 80 mil de imóveis edificados, construídos, né, e 20 mil de imóveis não edificados, aqueles terrenos baldios, loteamentos ou outros imóveis que se encontram sem construção. Então, tivemos um acréscimo aí, mais de 7.500 canês do ano de 2016 para 2017, né. Então, isso em função de muitos lançamentos novos que a nossa equipe de fiscalização atuou também, muitos loteamentos também, novos, né. Teve muitos loteamentos, então esse índice cresceu bastante também. Bom, a gente está falando aqui do IPTU e a taxa de lixo, a taxa de resíduos, né, isso vem à cobrança no mesmo carê. Mas, como esse ano, não é só IPTU, né, e nem taxa de lixo. O que mais nós temos aí? Quais são as outras? Porque tem alvará, a pessoa que tem estabelecimento comercial, aí tem vigilância sanitária, localização, permanência, o que nós temos aí? No começo do ano. É, assim, eu contribuí também, como eu falei, do decreto 33.420, lá traz todas as informações, tá. Mas nós temos também outros tributos, além do IPTU e da coleta de lixo e da CUSIP, que vem no próprio carnê, nós temos o próprio alvará de licença, como se falou, e localização permanência, né, que esse tem vencimento até dia 10 de fevereiro, né. Então, todo contribuinte, ele pode estar retirando, geralmente é os escritórios de contabilidade, né, que fazem junto aos seus clientes, já buscam, já retiram pela internet também, né. Também nós temos o alvará de vigilância sanitária, que nós chamamos, né, que ele vence, o vencimento é até dia 31 de março, né. Também, da mesma forma, muitos contadores se tiram por essa parte aí, mas está à disposição já no departamento de tributos, quem quiser retirar também, né, já está disponível, pressando o seu documento dessas duas taxas. E também, o ISS também, aquele de lançamento de ofício, que nós chamamos, né, que são profissionais autônomos, por exemplo, médicos, engenheiros, pedreiros, carpinteiros, enfim, todos os autônomos, a primeira parcela, o vencimento dela é dia 31 de janeiro, né, para ISS fixo. Depois nós temos aquele homologado, que é das empresas, que elas têm o mês de janeiro, tem para recolhimento, não tenho aqui a data bem certa, mas eles, todos eles sabem, está no sistema também, que já é no próximo mês também para o recolhimento desse valor do ISS variável, ou aquele que nós chamamos de homologado, né, que depende de um faturamento, tem que saber quanto que faturou para depois ter a alíquota do ISS para recolhimento. Basicamente, Fábio, são esses tributos que têm data já definidas assim. Agora, o grosso da arrecadação é o IPTU, né? É, nós temos também o IPTU, o ISS também é uma receita forte nossa, né, e também o ITBI. Só que o ITBI é outro tributo que não depende de uma data específica, é do ato, no momento que você faz a transação de compra e venda, né, que ele gera e é possível de cobrança de ITBI. Daí, você tem que ir até o balcão para fazer todo o procedimento. Então, nossas receitas maiores, geralmente, é IPTU, ISS e ITBI do município, né? A gente fala assim no fim do ano, no começo do ano a gente comenta aqui, principalmente sobre o IPTU, né, mas lá no fim do ano a gente sempre comenta e acompanha, porque no fim do ano é assinado pelo prefeito, isenção e outras situações. As emissões, né? Isso tem que ser encaminhado agora já ou não? Não, Fábio. Quanto à isenção, falando em isenção, eu quero só deixar um exemplo bem prático aqui, até fazer um pedido muito especial, principalmente para essas pessoas mais idosas, que já vêm tendo seus impostos isentos, claro que tem tudo um estudo em cima disso aí. A isenção, ela é do IPTU e a coleta de lixo, né? Porque terreno baldio, teria cozido, não tem isenção. É só para quem tem terreno identificado que tem que morar no imóvel. A isenção, ela é do exercício, por exemplo, do IPTU 2017. Para isso, a nossa legislação, ela tem um período para solicitar essa isenção, que ela é de 1º de abril a 30 de novembro. Então, o contribuinte, que já vem tendo esse histórico de isenção, e geralmente ele tem esse benefício garantido, geralmente, não é sempre, porque tem que ter um estudo em cima disso, né? O período de solicitação é 1º de abril a 30 de novembro. Então, agora, nesse período que é muito agitado... É de um acompanhamento da assistência social. Exatamente. Então, assim, só para você ter uma ideia, a nossa isenção, ela é para o exercício 2017 e ela tem um limite de valor. O nosso limite de valor, como eu mencionei antes, é 240 UFRM, que isso trazendo em reais, dá em torno de R$ 950,00. Aquele que ceder esse valor, ele tem que pagar. Mas tem alguns critérios também. Não sei se posso falar um pouquinho mais de isenção também. Vamos lá. Então, os critérios... Mas a informação também pode ir lá na Secretaria? Exatamente. Mas então, a gente já pede para o contribuinte que não vai até esse momento, vai perder tempo, a situação já é muito complicada, saúde, alguma coisa nesse sentido, né? Apesar que a isenção não é só para pessoas idosas, é para todos que se contemplar, se estiver dentro da seguinte situação. Os critérios para isenção, ser proprietário ou titular do diminuto, né? Ele tem que ter só um imóvel, Fábio, e ele tem que residir nesse imóvel. Tem que ser só um imóvel, tá? A renda é de até dois salários mínimos brutos, né? Do proprietário e do cônjuge, se for o caso, né? Pode ser até quatro salários brutos, Fábio, para quem... Para a família que tiver pessoa com deficiência ou doença que incapacite o trabalho. Sempre mediante a apresentação de laudo médico. Tem que ter um laudo médico dizendo por que ele não consegue trabalhar, ou se tiver um portador necessidade, geralmente tem a sua carteirinha que apresenta também, né? Ou através do laudo médico, né? Toda a solicitação, Fábio, só para você fazer um histórico bem breve e rápido, toda a solicitação de isenção, a assistente social do município, ela vai em loco para verificar a situação sócio-econômico-financeira. Para que seja visto toda a situação. Seu contribuinte realmente não tem necessidade de pagar. Esse é o objetivo da administração municipal também e da nossa própria legislação. É aquele contribuinte que não possui condições praticamente alguma de fazer esse pagamento de IPTU. Esse pode ser contemplado. Então, essas pessoas que estiverem de mais ou menos cinco adares e já vêm com algum histórico dos outros anos, que não procurem agora. Deixem para abril, até novembro, né? Para fazer esse pedido. Muito bem. Dirceu Minuto, obrigado pela presença. Conversaremos em outras oportunidades. Dirceu Minuto é o diretor de tributos imobiliários da Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Chapecó, falando sobre os impostos agora, mas principalmente sobre o IPTU 2019. Obrigado. Um abraço. Fábio, eu que quero agradecer. Estou sempre à disposição aqui ou lá no departamento, inclusive lá no departamento de tributos. Eu gostaria até de deixar dois telefones mais, assim, para quem tiver alguma dúvida. Eu sei que, às vezes, as reclamações, ligo lá, ninguém atende. Mas, assim, está todo mundo envolvido no atendimento. Então, eu gostaria de deixar, pelo menos, dois telefones, assim, estratégicos, para quem tiver alguma dúvida, mais fácil de estar conversando com algum dos nossos servidores lá. Que é no 3321-8508, 3321-8544 e também o 3321-8502. Esses telefones seriam, assim, para alguma resposta imediata, contribuinte que tenha alguma dúvida também. Porque, agora, nessa oportunidade, é muitos atendimentos. E, se a gente vai atender só o telefone, a gente não acaba atendendo o contribuinte que está na nossa frente e dando todas as explicações. Mas, tem esses telefones. Eu quero agradecer, Fábio, pela oportunidade de me deixar colocar mais uma vez à disposição da Rádio Chapecó. Eu me sinto muito bem aqui no meio de vocês. Sabe, quando eu precisar de alguma informação, estarei aqui de volta, que é só nos chamar, né? E, em nome da administração municipal, quero agradecer a oportunidade e bom dia. Tá bom. Um abraço. Obrigado, Dirceu Mioto. Quando for na academia, dá um pulinho aqui. A academia é seis horas da manhã, né? É, aqui na frente, inclusive, né? Eu vou tomar um chimarrão, hein? A vez de quando chegar aqui, eu encontro Dirceu e Cedinho, já seis horas da manhã. É, tá bom. Isso aí. É que nem diz o profeta, né? Levantar cedo, domingo e tarde. É. Temos bastante coisa para fazer e temos que nos ocupar e procurar atender bem nosso contribuinte, nosso município, nosso cidadão. Enfim. Tem que se virar. Tem que se virar. Um abraço. Faz um exercício por mim lá quando for. Tá bom, pode deixar. Obrigado. Sete para as nove, vamos para o intervalo e o bloco final na sequência. Chapecó Notícias. Notícias, informações, esporte e muito mais você encontra no novo portal da Rádio Chapecó. Tudo o que você precisa saber sobre Chapecó e região, as notícias do esporte e os jogos da Chapecoense, áudios exclusivos e a nova Rádio Chapecó TV. Novo portal de notícias da Rádio Chapecó. A informação no momento em que ela acontece. Acesse agora www.radiochapecó.com.br www.radiochapecó.com.br